Reserva de emergência, onde investir ainda vale a pena? Olá, sou o Douglas Gambim, sejam bem-vindos ao seu canal de finanças, o seu canal de educação financeira. Aqui tu aprende tudo sobre finanças, como usar finanças para ter uma melhor qualidade de vida. Eu já te convido a se inscrever no canal aqui e deixar o teu like, porque tu recebendo o conteúdo que eu vou trazer aqui, com certeza tu vai chegar a ter a vida que você quer. Então vamos ao conteúdo. Reserva de emergência. Para quem ainda não sabe o que é uma reserva de emergência, essa reserva é o dinheiro que tu tem disponível para ti a qualquer momento. Como diz o nome, uma reserva de emergência. Aconteceu alguma emergência? Ah, minha geladeira quebrou, preciso comprar uma geladeira nova. Aconteceu alguma coisa, fui demitida, agora não tenho de onde tirar dinheiro. Tu vai retirar dessa reserva de emergência. É por isso que tem que ter a reserva de emergência. E quanto tu vai ter na reserva de emergência? Se tu trabalha de carteira assinada, tu deve ter de 3 a 6 meses do teu custo de vida. Não é o teu salário, o teu custo de vida. Se teu custo de vida é mil reais, vamos supor. Vamos supor que tu ganha dois, três, não interessa. Mas teu custo de vida é mil reais. É de 3 a 6. Tu vai ter que ter de 3 a 6 mil reais nessa reserva de emergência. E se tu é autônomo, tu trabalha por conta própria. O interessante é tu ter 12 meses do teu custo de vida. Claro, isso é uma sugestão. Cada um faz como bem entende. Cada um faz como bem entende. Isso é uma sugestão pra ti estar mais tranquilo. Mas vai de cada um fazer. Então, isso é a reserva de emergência. Agora, onde tu vai investir a reserva de emergência? Tu tem que ter liquidez, como eu já falei. Tu quer? Só vai lá no banco, saca o dinheiro. Ou simplesmente faz a transferência. Se teu dinheiro tá líquido, no momento que tu quiser, ele tá disponível pra ti. Ou no máximo, um ou dois dias. Mas eu gosto mais é liquidez zero. O dia, agora, o que era agora, já tá disponível pra mim o dinheiro. Então, como o dinheiro é assim, disponível pra ti, ele também não pode ter risco. Ou seja, ele tem que tá aumentando. Todos os meses ele vai ter que tá aumentando um pouquinho. Aí, como ele não tem risco, ele não é volátil. E a ideia é que ele esteja aumentando todos os meses. Com certeza ele vai render muito pouco. Aqui a ideia não é rentabilidade. É segurança. Segurança. Ter o dinheiro disponível pra ti no momento que tu quiser. Pra ti estar tranquilo. Até porque tudo que tem rentabilidade tem alta volatilidade. Ou seja, pode aumentar bastante como cai. Aumenta ou cai. E se aí cai tudo no momento que tu precisa retirar? E daí? Tu vai perder dinheiro. Então, por isso, reserva de emergência é isso. Baixo risco. Baixa rentabilidade. Só. Hoje em dia, por isso aquela coisa que eu já disse de vale a pena ainda, é porque, como a gente sabe, a Selic tá sempre caindo. Desde o ano passado, lá, já nos últimos meses, ela começou a cair sempre. Tá? Agora já tá em 3. Ou seja, 3, ali em 2016, rendia 14,25% ao ano. Hoje tá em 3. A inflação dos últimos 12 meses tá ali em torno de 3,10. E a Selic agora tá 3. Claro, a inflação, supostamente, vai tá em torno de 2 agora nos próximos meses. Mas aí é que tá. Esse dinheiro pra ti estar investido vai tá ali mais ou menos... Hoje... Vai tá ali acompanhando a taxa Selic. Não vai ganhar dinheiro. Tu não vai ganhar dinheiro. Tu vai só pro teu dinheiro manter ali com a inflação. Por isso que é aquele negócio... Ah, vale a pena, não vai? Vale. Melhor tu tá ali acompanhando teu dinheiro acompanhando a inflação. Tu não tá perdendo. Do que tu deixar o dinheiro em casa. Tu vai perder pra inflação. Teu dinheiro daqui a um ano vai valer menos. Ainda vai poder ganhar um pouquinho. Bem pouquinho, mas... Essa é a ideia. É a segurança. Por isso a segurança. Se deixar o dinheiro em casa, vai tá valendo menos. Se deixar o dinheiro na poupança, a poupança rende 70% só dessa taxa Selic. Então, vai tá abaixo da inflação também. Muito provavelmente. Então, vale a pena. Mas e aí? E aonde? E aonde? Aonde vai investir? Continua tendo que investir na mesma coisa de sempre. Isso não muda. Se a segurança é disponibilidade de dinheiro, ou seja, tá buscando rentabilidade, é no mesmo lugar de sempre. Então, vai investir no Tesouro Direto. Que aí tu pode investir tanto no teu banco quanto numa corretora. No Tesouro Selic. Ou tu vai investir num CDB que rende 100% do CDI. Se tu achar um que rende mais que 100% do CDI com liquidez diária, talvez tu possa por aí. Mas tu tem que ter num que é pelo menos 100% do CDI com liquidez diária. Que é aquele de sempre. Pode ser nos bancos digitais que aí que começaram a trazer isso de 100% do CDI. O Nubank, o Banco Inter, tem outros bancos digitais também que oferecem isso. Agora, de tanto banco digital tá trazendo esse 100% do CDI. Banco grande, o Itaú parece que já tá oferecendo isso pra seus clientes. 100% do CDI com liquidez diária. Eu vi que é outro banco também, tá? Daqui a pouco esses bancos grandes vão começar a trazer isso também, tá? Então, tu pode procurar talvez no teu banco. Tem que ser 100% do CDI com liquidez diária. Pelo menos. Não vamos exigir, ai, quero muito mais. Não, mas tem que tá isso ali no teu banco. Às vezes eu tinha ali que rendia 80% do CDI uma vez. O banco grande, pra ter liquidez diária. Aí não vale a pena. Mas é aí que tu tem que ter essa reserva de emergência, tá? E um outro também que pode ter é num fundo DI. Só que aí tu tem que cuidar a taxa bem baixinha. Porque é fundo de renda fixa, né? Que se tu buscar, vai ter alguns que vão te pagar ali perto, talvez, 98% do CDI. Mas tu pode aplicar nesse fundo DI. Eu, particularmente, eu gosto mais do CDB com 100% do CDI. Só que, dependendo de quanto tu vai ter, se tu quiser botar um pouco em tesouro direto, se tu quiser botar um pouco num fundo DI desse e no CDB, até pra ter mais segurança, diversifica, põe num tesouro direto, põe num tesouro selic, põe num CDB, pra estar um pouco diversificado. Se tu tem um valor maior, né? Agora, se o teu custo de vida de 6 meses, 12 meses, não é muito, não tem por que diversificar tanto assim. Mas se já é um valor maior, tu pode diversificar aí nesse, tanto em títulos do governo quanto em CDBs. Então, meus amigos, espero que tenham entendido o que eu falei sobre reserva de emergência. Se curtiu o vídeo, deixa o like, né? Se inscreve no canal se não não é inscrito e também compartilha, que esse é um vídeo bem interessante, pode mostrar pra teus amigos, pra teus familiares, pra eles entenderem um pouco melhor sobre a reserva de emergência e poder ter o dinheirinho seguro ali disponível pra eles a qualquer momento pra evitar qualquer situação pior, né? A gente sabe que não estamos num momento muito legal e quem não tinha essa reserva de emergência tá bem pior. Quem tinha ela tá mais tranquilo, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!